Pois é, depois de fazer o vídeo lá de como luta o pvp médico, acredito que vai ter bastante gente aí que vai estar mais ligeirinho aí nos macetes. Fiz o vídeo mais pra ajudar mesmo, viu pessoal? Muita gente que não sabe pvp, não sabe como funciona, não sabe combar, não sabe nada, só sabe morrer. Então foi pra dar uma força, afinal um tempinho atrás aí eu vi um comentário pedindo pra ensinar pvp. Cara, é um negócio que você não se ensina, você aprende. Eu aprendi aí pvp morrendo, velho. Tentando as coisas, etc. Claro que tem umas dicas que ajudam muito, porém a grande parte da experiência foi indo na marra e morrendo. De qualquer maneira, espero que tenha conseguido ficar muito bem claro como funciona, como que eu faço. Pra mim, o simples é o mais eficiente. Eu não preciso ir com risco alto, eu não preciso ir de full tectonic, eu não preciso gastar dinheiro pra matar a gente. É claro que pra quem é muito rico, ajuda pra caralho, né? Você vai lutar com um cara de full tectonic, mas você tem aquela chance de se fuder também. Então, o que eu sugiro é isso, vai de boa, mano. Full esqueletal, 500k, compra os patch de fremini que é barato. Tem nego aqui. Eita porra, o bagulho tá louco, hein? Olha o tanto de coisas ali. Regressor. Hum, que azar, hein? O bagulho na hora é raro, mano. Tá, um, dois, três. Hum... Um, dois, três. Um, dois, três. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.